eu sou o edu estou aqui com mais um vídeo para o canal e aí pessoal como é que vocês estão eu sou os doidão tô de boa cara comecei o vídeo aí meio estranho com o vídeo né mas sei lá só para diferenciar aí para dar um toque diferenciado aí nos vídeos beleza pessoal a gente começar o vídeo vamos passar nos nossos canais parceiros aí tem dois canais top love side play e opalão aí vamos bater sem inscrito pra eles lá que é só o canal gamer top então passa lá tá tudo aí na descrição beleza então pessoal hoje o vídeo tem uma surpresa para vocês aí surpresa top eu acho que alguns vão gostar ou muitos vão gostar porque é vocês vão ver decorrendo do do negócio aí que eu tô prometendo aí no vídeo aí no meio do segundo dele blog no primeiro dele até esse último aí não sai sei se vocês vão querer saber mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quando eu chegar com alguma coisa que deve estar aqui né tá queimando o ar não sei idiota né então vai dele logo espero que vocês gostam deixar a média de like 20 likes vamos se inscrever no canal bater 1500 inscritos aí beleza mas que a gente fala nos canais parceiros do canal é isso aí e vamos lá então começar esse daily vlog porque tá top hoje então pessoal como todos temos os daily vlogs nós temos que vai ficar meio escuro agora vou entrar no tá fechada a porta então vamos dar um olho aí para nossos amigos ali nossa ai caralho foi escuraço né sei vou abrir a porta aqui vou abrir a porta aqui ficou bom demais e já tem aqui vou virar para vocês com essa questão tudo animado hoje eles não estão com vergonha hoje não vamos ver aqui então e que eu sei que é que eu sei que a gente parece para ali olha meu deus seis seis um presta em fecha muita tentado em então seja a vida e nossos amigos aí nossos modos membros Nossos membros aí do canal Eduardo Henrique TV Que tá crescendo e crescendo e não para de crescer E é isso aí Então eu volto com vocês daqui a pouco Porque tá meio convido hoje Sem surpresa E talvez vocês vão gostar Se vão Porque eu tô comprometendo E não sei mais Então vamos pro vídeo Já tá no vídeo todo aqui Então não sei o que eu vou fazer Então tchau Eu busquei o carro ali Tá ali E vou mostrar a surpresa pra vocês Que eu tava falando ali Não é nada demais Não é só o som do carro Que a gente já terminou aí Beleza Vocês querem ver aí Vamos mostrar ali pra vocês Pra entrar dentro do carro aqui Ai minha orelha Vai bater na minha orelha Que desgraça Vou mostrar aqui Vou ligar aqui por dentro Só pra vocês verem Lá atrás Já tá ali atrás Tá vendo aí É agora o negócio tá tocando forte Deu pra sentir aí Deixa eu Colocar o negócio aqui Que agora vocês vão ver E agora o negócio tá forte Vou abrir o porta-mala Pra vocês dão olhando Onde tá um Foda que eu não sei Onde tá um Onde tá um Onde tá um Vamos lá Viu aí pessoal Como é que tá Tá forte Não dá nem de falar Muita coisa não Tá alto pra caralho Agora pessoal Abri aqui pra vocês Dá uma olhada Olha aí Como é que tá aí dentro Aí as potências As coisas mais fortes Que antes era bem pequeno Vocês lembram aí Que era bem pequeno Agora tá forte Tá forte Tá forte Tá alto pra baratinha agora Agora nós vamos dar uns rolês Foda aí Com o som tocando No do talo Agora Estralando tudo Agora hein Baratinha tá chave Agora Isso aí era surpresa Pra vocês Que eu demorei Pra postar pra vocês E mostrar pra vocês Tá de volta Agora bichão Só não vou aumentar muito Porque os vizinhos aqui Não gostam Se não Eu ia aumentar Tem que dar uma lavada Nela que ela tá suja Beleza Mas tá aí o som De volta aí Será que você tenha gostado Do som Beleza Então é isso aí pessoal Vamos seguir com o daily vlog Se vocês quiserem Que eu faça o react Do som de antes e depois Vai tá nos cards O som como era antes Beleza Então é isso aí Até o próximo Já voltei com vocês Ó Cai esses trens no chão Aí ó Depois você vai ficar bravo Ih trolei Não sei se tá bom aí Mas pode estar um sol aí Não sei também Eu tô indo Levar o Nossa que barulhinha Que isso está de chão Levar o cigarro Pro meu pai Ali no Aquele fumante Ele tá no posto Eu tenho que levar O cigarro pra ele Porque eu deixei lá Esqueci de entregar O cigarro pra ele Ele deve estar Só o host lá Então é isso aí pessoal Vamos trocar uma ideia Escutar um som aqui Enquanto nós chegamos lá Ela não é muito longe não É perto aqui Vamos aumentar o som O som tá estraulando Tá tipo fã Tá alto demais pessoal Vocês estão ligados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que nós temos que entregar Vamos lá Que nós temos que entregar O cigarro pra ele Tá bem aqui no postinho Aqui É perto Agora eu tenho que levar Meu irmão na escola Certo Acabei de lavar O aparatinho aqui Porque tá suja Tá suja hein O interior dele Que deu uma limpada top Então é isso aí Agora eu volto com vocês Já estamos chegando ali Já Beleza Nós vamos gravar Mais umas coisas Pra vocês aí Beleza Acabei de levar lá O cigarro pro meu pai Acabei de chegar Aqui em casa Estou aqui Já tá aí Meu irmão Aqui Beleza Vou tomar um banho Aqui E vou Estar levando ele Esperando a aula Vamos levar ele Na escola Porque tem que estudar Hoje A gente tem que estudar Na escola particular A não ser que lá É uma hora de aula Só Entendeu Aí eu vou levar ele lá Beleza Então é isso aí Ele tá ali Aquele bola Ali É lá da flor Que eu tava falando Então ele é Meio besta Por isso que eu fico trolando ele Toda hora Lembro a foco Então é isso aí Agora eu volto Beleza O canal é meio Eu vou fazer o Nex Também Um salve pra ele E quero que vocês comentem Aí no vídeo Perguntas Que eu vou estar fazendo um vídeo Exclusivo Para mandar salve Perguntas Para vocês Beleza Porque eu não vou estar Mandando aqui nos dedos Não Para os dedos Só para mostrar o dia a dia Beleza Que boiola Por isso que eu só tenho que trolando ele É o cara Então é isso aí Salve pros dois aí Então pronto Vou colocar minhas cartas Porque eu não vou focar Esse vídeo E você vai ver Então é isso aí Depois eu volto aí Logo logo aí Que eu vou levar esse boiola Aqui na escola Beleza Então salve pros dois aí Nathan E o canal Cenex Deixem perguntas aí Nos comentários Aqui no meu quarto Aqui ó Deixa eu abrir essa janela Não sei se a iluminação Não tá boa aqui Talvez pode tá muito Agora vai ficar Um refletidão aqui Eu fiz um negócio De colocar fio Fazer dois aqui ó Pra ficar uma coisa Bem massa aqui Beleza Eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui ó Pra colocar fio Aí eu quero colocar Outro aqui Nesse Tem um buraco aqui E o outro aqui Que é o Outro aqui Outro aqui Que é o mesmo tamanho De colocar uma fileira De filme Eu tenho um alto filme Nesse aqui ó O Xbox aí Boyola aqui Então é isso aí Depois eu mostro mais pra vocês aí Ele é trouxa Não liga não Tá Só tem um boyola Que tá filmando aí Tá Olha aí Tá Tá muito escuro não? Não Aqui tem um boyola aqui Meu irmão aqui Ele quer mostrar umas caixas Aqui pra vocês aqui Porque disse que é muito rara Não sei o que Mas é uma bosta Desprende Pokémon Mostrar aqui Porque ele tá querendo mostrar Pera aí Vou virar a câmera Mostra aí Zé Ruelo Galera Vou mostrar pra vocês aqui ó Eu tenho Esse tanto de carta Não Não é só aqui Tenho Esse tanto de carta Eu vou mostrar Duas lendárias Pra vocês Vamos ver essas lendárias aí Dá as lendárias aí Pra mim ver Que é uma lendária Ele disse que é lendária E o Mega X Que eu nem sei Como é que joga isso aqui Nem presta isso aqui Mega X Só pra gastar dinheiro à toa Isso aqui tá No cara Mega X Só pra gastar dinheiro à toa Tá bom Já mostrou suas cartas no vídeo? Pode ser Pode pá Então irmão Vou catar o Mega Lugar Que nasceu Hã? Vou catar o Mega Lugar Que nasceu Só se ligando Na sujeira do Quintal Olha o Matagal Que tá aqui Vou mandar o Ricardo Limpar esse Quintal aqui Porque é a Maria Vem Voa passarinho Voa E aí pessoal Ele tá vindo e correndo Ele parece que é visto Você parece que não pode ver Uma câmera que quer aparecer Beleza? Espero que tenham gostado dele Tem muita coisa pra mostrar Eu tenho muita coisa pra fazer Mas ele tá ficando legal aí Pra vocês Beleza? Só pra diferenciar Pra não ficar tão ativo Ficar lavando o ar E nem carro aqui não Tá? Beleza? Então Espero que tenham gostado Dele aí Agora ainda vamos dar um rolê De paratia ali Até que ele vai se guardar Na escola E Você viu o som aí Como é que tá? Surpresa aí O som tá top né? Top Eu sei que tá top Tá top Top Então é isso aí Vamos aí Fazer mais alguma coisa Vou voltar com vocês aí Quando eu for Dele pra escola agora Beleza? Porque aqui em casa Não tem nada pra mostrar pra vocês Falou Mas não precisamos Tivinho Porque aqui em casa Não tem nada pra mostrar Mas não precisamos Só que entrou Por isso Mas não precisamos O que é isso? 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 É isso aí pessoal, o bailão está top hoje. Não está tão top porque eu não mostrei muita coisa porque hoje foi foda. Foi corrida, tive que fazer algumas coisas aqui e não está fácil. Eu estou aqui naquele último dele em vlog, vocês lembrem? O primeiro dele em vlog que eu mostrei para vocês, é bem grandona. Eu estou gravando aqui para vocês, que ele é mais da hora. Estão arrumando aqui agora. Então é isso aí pessoal. Dele é isso aí, não deu muita coisa hoje. Eu fiquei sabendo que era nas pesquisas que eu fiz sobre o meu canal. Acho que vocês gostam muito, mas é dele em vlog, entendeu? Então se vocês gostam, vocês vão me trazer, vocês têm comentários. Eu vou estar trazendo aí para vocês o vídeo de... Mandando um salve aí e respondendo perguntas aí. Eu quero que vocês comentem aí também, é isso aí. Se não tiver mais dez comentários, senão vai sair, entendeu? Que é tipo um vídeo bônus aí que eu estou fazendo aí para vocês, certo? Então é isso aí pessoal, é... Vou finalizar o dele aqui, não tenho muita coisa hoje. Mas eu prometo que no próximo dele aí vai ter muita coisa e vai ser maior o vídeo, certo? Porque agora não deu mesmo. É... Estou recebindo já elogios aí pelo meu vídeo aí. Eu quero agradecer a todos aí que me acompanham, o carinho aí. Beleza? Estou fazendo o meu máximo aí para deixar os vídeos legais. Pessoal, esse dele eu não estou... Eu... Mas eu não sei. Ah, eu vou botar ele porque tá eu, na minha opinião, ficou legal. Foi um dele mais assim, mais tranquilo agora, sabe? Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo aí. Deixe aí que eu vou dar trazendo. Então não esqueça de passar no canal esse parceiro aí, pessoal, certo? Esse dele eu não sei se vai ficar menor ou maior porque... Não analisei tudo ainda, mas é isso aí. O dele foi meio curto. Mas o próximo aí vai ser grande aí que eu vou mostrar tudo o meu dia a dia, até banhando. Que semana que vem, aí vai sair na sexta-feira, na quinta-feira vai sair um dele. Top para vocês aí, beleza? Então eu gosto de trocar ideia com vocês aí. É bom demais, entendeu? Gosto do canal. Então é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo aí, beleza? Como eu estou fazendo o próximo vídeo faz hora aí. Até segunda aí. Aguarde as notícias de segunda aí que tem no meu canal aí, beleza? Que é tudo legalzinho aí, beleza? Então até o próximo vídeo aí. Falou rapaziada, é nóis isso. Se inscreva aí, vão 1500 inscritos aí. E é nóis. Falou. Passa os colais parceiros aí que são do Top Gamer aí, beleza? Falou.